E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro Estação Carandiru. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Título Estação Carandiru Autor, Dráuzio Varela Editora, Companhia das Letras Páginas, 230 O livro é o relato do Dráuzio Varela sobre os anos que passou na casa de detenção de São Paulo, vulgar e mundialmente conhecida como Carandiru. Inicialmente, Dráuzio entrou na cadeia para participar de uma campanha de conscientização dos presos para o risco da AIDS, que crescia assustadoramente entre os detentos. O terror que o doutor sentiu quando entrou na cadeia pela primeira vez e o portão atrás dele fechou significa muito. Primeiro, o fato óbvio de estar preso dentro de uma cadeia junto a diversos tipos de bandidos e malandros, destupradores e assassinos até estelionatários e ladrões de galinha. E o segundo, mais sutil, de natureza humana, ficar sem sua liberdade. Como o projeto tinha prazo de validade, ao seu fim Dráuzio se viu na difícil missão de abandonar aquelas pessoas tão necessitadas de acompanhamento médico. Haviam médicos na cadeia, mas todos desmotivados. Ele decidiu então assumir uma das enfermarias do pavilhão 2 e atender quem precisasse. Dessa forma, começou um dos mais surpreendentes relatos sobre o dia-a-dia da maior cadeia da América Latina. Com o interesse e o respeito dos presos, Dráuzio vai mostrando um pouco da vida de cada um dos presos que mais chamaram a sua atenção, seja pela malandragem, seja pela crueldade, seja pela humanidade presente em cada um deles. Dráuzio faz verdadeiros inventários sobre diversos aspectos da cadeia, a localização, o funcionamento, e o tipo de preso que havia em cada um dos sete pavilhões, o funcionamento da limpeza dos pavilhões a cargo dos próprios presos, o funcionamento do dia de visitas. Porém, o aspecto humano é muito forte na obra. Ao contar como alguns presos haviam chegado à cadeia, o relato é desprovido de julgamento, o tratamento do Dr. Idem sem julgamento. Mesmo no tratamento de travestis, estupradores ou evangélicos, o respeito e a medicina falavam mais alto. Para começar, uma grande dificuldade, além da burocracia, eram as condições extremamente insalubres das celas. Ninhos de proliferação de sarnas, micoses, dermatites, viroses de todos os tipos e tuberculose. Tudo aliado ao consumo excessivo de drogas, primeiro cocaína injetável, depois crack, transformavam a enfermaria do pavilhão 2 em um verdadeiro hospital de guerra. Com muito tato e profissionalismo, Dr. Drunzio conseguiu trazer um pouco de humanidade àqueles que mais necessitavam. E então ocorreu a rebelião, famosa, em 2 de outubro de 1992, onde, pelas estimativas da PM, 111 homens perderam a vida. Pelas estimativas dos presos, o número de mortos passou de 200, foram os feridos que nunca mais voltaram. Drunzio tinha o relato dos presos, ou seja, a sua visão dos acontecimentos. Ele não tenta empurrar goela abaixo do leitor quem está certo ou errado, mas o livro tem uma tendência a dignificar o preso na cadeia, que podemos também entender como humanizar o detento. O livro marca um ponto importante na discussão sobre a população carcerária no Brasil, uma das maiores do mundo. Muitos ladrões de galinha estão presos, enquanto políticos que desviam milhões estão soltos. A quantidade de detentos no Brasil é um retrato de um judiciário falho e por vezes ausente. Mas também é uma consequência de um histórico de injustiças e preconceitos, aliado a uma marginalização dos pobres e oprimidos. Mais uma pergunta que não sai da minha cabeça é, será mesmo que todos têm direito a uma segunda chance? Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro!